Você sabe o quanto te amo, acho que nem conseguiria disfarçar, você conhece todos os meus desejos e sabe de mim mais do que qualquer outra pessoa, aprendi a dividir meus sonhos e ideais e hoje você faz parte da minha vida como algo indispensável, uma pessoa única e cada dia que passa apresenta mais qualidades para que eu permaneça cada dia mais apaixonado e certo de que nada poderia ser diferente, se muitas vezes não consigo retribuir toda a atenção e carinho é porque ainda tenho muito a aprender, é porque esse sentimento único está sendo uma coisa nova algo que estou sentindo pela primeira vez, a única coisa que sinto com certeza é que quero te fazer cada vez mais feliz, sei o quanto é difícil definir o amor